Não, tem tanta digital atrás do computador da Dani que o CSI tá... Meu pai virou pra mim e falou, você não tem nojo de usar esse computador da Dani? Eu falei, não, por que? Tá nojento de sujo. Deixa eu te falar, mas tá nojento mesmo. Você acha que não vai atrapalhar a nossa visão, não? Já que desafia esse? Não, porque vai ser um teste. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Porque eu tô linda hoje e eles estão feios. Mas antes de eu humilhar os meus amigos no vídeo de hoje, eu quero pedir a você que não é inscrito nesse canal pra se inscrever aqui embaixo, pra seguir a gente nas outras redes sociais, inclusive no meu Instagram que acabou de apitar aqui. Eu queria que fosse um homem mexendo comigo, mas não é um homem, é um brechó. Oh, coitado! Ah, tá. Eu coloquei. Eu achei que ela escutou o Breno, eu já tava doido pra falar em voz alta. Eu ia falar, abrindo o chefe. Segue a gente nas redes sociais, em vídeo. Por favor, se vocês seguem até nos sorteios, por que vocês não vão seguir a gente? Que tá aí, tá vendo? A gente fica aqui dando entretenimento, que tem conteúdo bom, dando amor, dando paixão. A gente quer distrair vocês, mas a gente quer o follow de vocês também. Então dá seu jeito. A gente quer distrair vocês, mas a gente também quer vocês. A gente quer vocês junto com a gente. A gente quer te distrair, mas não pode vocês ter o follow. Então se aliste agora pra ser um flop também. Isso mesmo. Novo reality show, qual o próximo flop? Pode ser você. Mentira. Enfim, pessoal, não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir também, e de fazer o teste de visão. Junto com a gente. Exatamente. O último vídeo pessoal gostou muito. Poderia ter gostado mais? Poderia. Sempre pode mais. A gente não tá chato. Sempre dá pra gostar mais. Mas às vezes você quer gostar menos. Poderia ter mais gente assistindo? Poderia, mas quem assistiu gostou muito, comentou muito, pediu a parte 2, na temporada aqui da Dani, e dizia eu deixo de fazer. Daí que eu vou tossir. O que importa é quem gostou, né, gente? Exatamente. Eu faço é por quem gosta. Quem não gosta, eu não tô nem aí. E o teste de visão, igual eu falei no último vídeo, tinha muito comentário, o pessoal falando assim, eu fiz com a minha mãe. Tinha quantos, tipo? Podia ter mais, né? Podia. Podia ter mais? Podia. 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 Mas independe de você aí de casa. Isso, você que tá vendo, comenta. Mas gente, comenta é qualquer coisa. É de graça comentar. É de graça. Você acredita? Você comenta, chama sua mãe, sua mãe vai lá e comenta também. O pessoal de casa comentou, falando assim, eu assisti com a minha mãe, eu assisti com a minha tia, minha tia é uma véia cega. É isso, Dani? Eu falava, gente, que é isso? É comentário do povo mesmo. Mas é o pessoal que falou que a tia é cega. Que absurdo. Quem que fala isso? E no vídeo de hoje a gente trouxe mais uma vez esse desafio pra gente fazer. Só que esse é um pouquinho mais legal. Ele é um teste de visão que vai testar a sua personalidade. Então se você é uma pessoa sem noção, igual o Matheus, se você é uma pessoa sem noção nenhuma, igual o Rangel, Mas você tem certeza que é isso? É, eu já assisti um pedacinho e fala isso. Que ele testa e nos comentários fala. Se ela assistiu, ela pode roubar. Não, não, não. Eu não assisti tudo. Eu assisti o início. Juro que assisti o início. Eu não vou roubar hoje. Mas nos comentários do vídeo. Ela foi a melhor. Nós vamos saber. Mas nos comentários do vídeo o pessoal fala assim, sou maníaco. Minha personalidade deu que eu sou doidão. Eu achei que era teste de visão tipo, eu achei que era teste de visão tipo miopia. Não. Porque esse vídeo estava ferrado. Mas esse teste de visão é igual aqueles testes que a gente faz em terapia. Que a gente consegue descobrir se a gente é coisa. Eu digo que a gente tem esse visão de, achei que era miopia. Você já fez o primeiro, você não lembra? É, o primeiro era de outra coisa, de coisa. Esse vídeo é diferenciado pra você ter um entretenimento diferente. Então você traz... E a gente não ficou batendo papo aqui no início pra enrolar vocês, não? Não, jamais. A gente nunca faz isso. Enfim, vamos lá, gente. Vamos começar então a bodeguinha aqui. Vai ter a mulherzinha que fala? Vai. Vamos lá. Em espanhol? Vamos agradecer o canal incrível mais de uma vez. Obrigado, canal incrível. Gente, o que é isso? Quê? Tá amarrado? Sai do meu programa agora. Mentira, você já viu o começo. Não vi, eu passei um pouco. Eu juro que eu não vi, eu juro. Sua visão, esse é o tipo de humanidade. O modo como os humanos vêm e percebem o mundo tem encantado cientistas por séculos. Um simples objeto, como uma bola vermelha, por exemplo, fica diferente se a luz estiver acesa ou apagada e se vista de diferentes ângulos. O cérebro humano faz um ótimo trabalho interpretando... Matheus nem tem cérebro. Ele nem tem cérebro, ele nem é humano. Além disso, de acordo com cientistas australianos, o jeito que vemos as coisas... Nunca a cientista do Brasil, né? Nunca. Eles têm coisa contra a gente. Olha lá. Ou não tem cientistas aqui. Ah, tá? A cientista, muito gostoso. Olha, isso é legal. De aprender um monte de coisa sobre a sua personalidade, gente a nós aqui do lado em Trinta. A Dani não tem dinheiro. Eles estão fazendo publi dele. Eles também não tem dinheiro. Nós vamos deixar ele fazer publi. Não vamos. Ai. Quantos animais você consegue ver? Este primeiro desafio pode parecer um... Três, três. Pega, gente. Três. A palavra é tão simples quanto parece por aqui. Olhe bem e conte quantos animais consegue ver nessa imagem. Pra mim, isso parece um elefante. Mas, quem sabe, você consegue encontrar mais animais... Eu vi onze, até. Dez? Onze? Eu vi dez. Ai, eu vi dez. Tchau, deu tempo. Eu achei que ele tinha falado. Eu vi dez. Gente, desculpa. Eu vi dez, que droga. Eu vi seis. Eu vi onze. Matheus é bu. Não, Matheus. Eu vi seis. Quantos, gente? Eu vi dez. Tem um pouco acabou. Não sei, ué. Eu vi dez. Temos aqui, obviamente, um elefante, um burro, um cachorro, um filhote de gato e um rato. Ah, não vou rato. Os mais difíceis são uma cobra disfarçada de rato. O mosquito eu vi, o tartaruga eu vi, o peixe é o bicho. O peixe e o tubarão aqui. É o crocodilo. Aí o golfinho. Gente, o rangelho, não. O rangelho, o peixe e o tubarão, logo ali. É um golfinho, meu filho. E você acha que vai ser isso ou a comarinha? Não, o passarinho foi sacanagem. Cadê o passarinho? Eu vou pegar meu óculos. Olha o passarinho. Não, vai cacar. Não, não. Eu não tô enxergando nada. Gente, isso aqui é o passarinho aonde? Não, gente. Você viu o passarinho? Comenta, Dani. Olha o camarão, minha filha, vai se ferrar. Cadê o camarão, gente? Não, não existe não, gente. Quantos são? Se você encontrou de 1 a 3 criaturas na imagem, talvez não tenha tido tempo suficiente para olhar direito. Eu contei 6 que eu tava sem óculos, juro. Eu tava vendo. De 1 a 3, meu bem. Você terminou a tarefa com 4 a 6 criaturas na sua lista. Eu sou que você é o burro. Mas ainda assim, ignorou a existência de algumas. Burro. Mas os óbvios, pelo menos eu vi. Você conseguiu de 7 a 9 animais, incluindo pássaros e insetos aqui? Bem, sua atenção aos detalhes é muito boa. O pássaro ninguém viu, querida. Muito próxima da perfeição. Nem o camarão. Isso deve lhe ajudar muito no dia a dia. Camarão. Não, o pássaro foi zoeiro, né? Aí, ó. É a gente. Parabéns. Você poderia ser um agente do FBI. Seria demais. É por isso que o barril vai ficar em casa. É, a pessoa viu 10 animais. Ela falou isso, senão é um crime mesmo. Tá certo. Qual é a primeira coisa que você vê aqui? Macaco. Tigre. Esse lindo desenho. O tigre aqui, ó. Tigre de lado, gente. Eu tô vendo umas peças. A boca, o nariz. Gente, tem um tigre aqui. A única coisa que eu tô vendo é um tigre. Para você pensar, pegue a primeira ideia que surgir na sua mente. E os dois. Seu tigre? Dos púls. Olha o tigre aqui, ó. Esse teste caracteriza você como uma pessoa independente, que valoriza o espaço pessoal e gosta de ficar... Ela falou muito rápido, muita coisa. Ai, eu tinha que ter visto macacos. Ela falou que você é um gorila, Matheus. Bom também. Mas enquanto você se sentir confortável em ser a única pessoa que... É, 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 eu tô tipo assim, ó. Eu vi macaco, eu tô assim, ó. Se você vira um tigre, você gosta de correr riscos. É impossível quando você tem alguma coisa em mente, hein. Ó, então você, de casa, você viu um tigre, quer dizer que você gosta de correr risco. E o macaco é o quê? Não entendi. Macaca é retardado. É, calma a boca. Não, é independente e gosta de cliente. Cúmero três. Ah, calma a boca. A primeira coisa que você vê aqui... Você não tá fazendo isso, três. Não. Eu não tô vendo nada. Siga a sua primeira intenção. Não, eu não tô conseguindo distinguir, eu tô vendo. Gente, mas o que que é isso? Isso é um... Um buraco? É um buraco? Dos gargos. Então é um ótimo organização. Ó, ela falou quem vê explosão é um ótimo organizador. Não esquece que eu não ouviu nada. Não, eu não ouviu nada. Você, esse desenho parece representar duas mãos. É, eu pensei isso. Você deve ser interessado. Eu pensei duas mãos, mas não parece também, querida. Eu não pensei duas mãos, não. Você é um ótimo ouvinte e realmente se importa nos propostos. Não. Gente, não é isso também, não. Eu sou ótimo ouvinte, eu sou. Ninguém falou mão, gente. Deixa eu falar uma coisa, pausa. Aquele ali, comenta embaixo o que que vocês viram, porque eu não vi nada. Eu não vi nada. Ela tem que explicar também. Ela, tipo, de início ela cola com os trem conforma. Aí depois ela joga qualquer imagem. É, é por isso que é um teste de personalidade, meu filho. Porque cada pessoa da sua cidade vai conseguir ver de um jeito ele. Só que esse que a gente fez agora, quer dizer que a gente não tem personalidade não. Já tem essas características. Daquilo, verdade. Vai. Mas é, porque não era mão nem explosão. Você vê aqui. Um tipo de desafio. Ah, tá divertido, né? Uma casinha. Curto, simples e direto. Passa, não se trata. Uma fazinha. É, é. Então, vamos fazer mais um. Posso que ela vá falar da coisa aqui no primeiro. Mas eu tô vendo várias coisas. Eu vi tudo, gente. As zocas, árvores. Eu vi. Ela veio falar, a baleia. É, tudo isso. E você acha que isso parece uma aldeia com cabana, passarinho? Sim, é isso. Deixa eu falar, gente, é. Isso que valoriza as tradições e prefere um estilo de vida simples e tranquilo. Então, ela disse que a gente que viu a aldeia com cabana, passarinho e árvore, e você de casa que viu também, quer dizer que a gente valoriza a tradição. Eu não ouviu isso, porque só tem isso na imagem. Matheus, se tem a possibilidade de a pessoa ter visto isso e outra coisa, é porque existe. Não tem possibilidade de outra coisa. Então, vamos ouvir ela falar. Vamos ouvir a outra. Se você não viu aldeia nenhuma, mas um elefante, você respeita os outros, que é leal com seus amigos e é um outro. Elefante aqui com o olho, as patas no intervalo. Não, eu não tô vendo nada. Não, calma. Isso sim, isso dá pra ver demais agora que ela falou. Não, eu não tô vendo. Gente, querida, o que você usou, nós não usamos, não. Olha isso aqui. Gente, dá pra ver, dá pra ver. Você de casa, me fala um negócio. Você, a primeira coisa que você viu foi uma aldeia ou foi um elefante? Porque até agora eu posso estar assim, ó. Eu tô chocado. Eu não tô vendo elefante. Eu não tô vendo elefante. Eu não tô vendo elefante. Você tá levando o olho? Eu não tô vendo. E ela falou que... Não, Dani, calma. A tromba aqui... Não adianta, Matheus. Não tem nada disso aqui. E olha aqui, eu tô muito chateada porque ela falou que quem viu elefante aqui respeita as pessoas. Então eu não respeito as pessoas. Mas isso não é segredo, não. Não, quem não viu elefante, xinga os outros na rua, entendeu? Eu acho que tem mais um ainda. Número 5. Qual é a primeira coisa que você vê aqui? Dois passarinhos. Dois passarinhos. Dois passarinhos desse tipo. E aí? Ah, mas pode ser um rosto com bigode também. É, mas tem que decidir o que viu. Você provavelmente é sensível e bondoso. E é por isso que você gosta de evitar conflitos. Ah, tá. Você tem uma intuição incrível e ela lhe ajuda em muitas situações. Eu sou, eu sou. Bondoso ela lhe não. Dois passarinhos. Você é uma pessoa divertida e de bom coração. Ai, que bom. Ah, eu sou bom coração. A possibilidade de lidar com pessoas. Que bom. Que bom. Que bom, ouvinte. Conta. Se eu falar uma coisa, estreia igual a outra, tá? Joga qualquer coisa. Conta você e de casa. Você tá vendo assim, você é feliz. Agora, se você tá vendo assim, é que você odeia. Já percebeu que ela nunca fala coisa ruim? Ela falou bom ouvinte pra esse bom desafio também, então... Mas é porque funciona pros dois, gente. Ela nunca fala coisa ruim. Comenta você e de casa o que você viu primeiro. Se foi dois passarinhos ou se foi o dois. E como que vendo passarinho ela vai saber que nós é bom ouvinte ou não? É. A gente tá usando o olho. Né? Pois é. Encontre o que não pertence. Hora de deixar a psicóloga. Ué, só se eu for e tá dando. Ué, isso é um cachorro, não? Você sai de casa ver. Deixa ela vir falar, ó. Uma criatura que sem dúvida alguma não pertence ao grupo. Você tem cinco segundos para descobrir qual é. A gente só não sabe o que é isso. Maçã, porque cachorro come no Japão. Gente, se importa, se não for maçã. Eu acho que cachorro, se não for maçã, eu não sei. Posso informar se não for maçã, se não for cachorro. A criatura que não pertence ao grupo aqui é o cachorrinho. Ai. Não, idiota. Ao resto, se pudesse, eu daria uma mordida em cada coisa que você sabe. Ah, idiota. Era nem bom. E o que é que nós somos? Não, a amigura que não pertence ao cachorrinho e o problema é seu. É isso, foi só para criar ranço, juro. Foi só para criar ranço. Não, juro. A gente tá usando demais de um desafio para dar 10 minutos que você colocou esse. Para poder botar 12 no título. Caramba, só pode ser um camaleiro. Já vi, já vi. Você está muito bem escondido. É aqui, ó. É. Você tem que parar de escondar, eu tô querendo ver. É o gato. Gente, eu não tô vendo nada. Que gato você é coruja? Não, é uma curva, gente. Não é gato, né? Não, gente, isso é um cavalo. Coruja. Com certeza isso é um cavalo. Coruja. Pronto, para se surpreender. Coruja do Pino. Pronto. É a melhor amiga do Harry Potter. Não, não é a Hermione. A outra é uma coruja. Essa mulher é muito piada. Será que ela já pensou? Nossa. Número 8. Você consegue encontrar... Oh, fala para a gente, Ney. Que idiota, Ney. Não fala se você consegue. Ah, é mais escondido sim, o camaleão. É pássaro. Que pássaro? É que é um pássaro ali, ó. Vocês acham? Não, Fu, não tem pássaro ali. Acabou. Vocês sabem a resposta, companheiros incríveis? É um camaleão. Não. Não, e a Fu tinha certeza que era um passarinho. Mas minha filha, essa tinha o formato de tudo. Isso aqui se circular é um pássaro, ué. Que que é a Fu é? Você está enganado. Eles fazem isso para se comunicar com os outros camaleões. Mentira. Para regular a temperatura com o coral. Eu não sabia disso. Para, Britney. A Britney é inteligente. Que isso tem a ver? Eu também quero saber o que tem a ver. Efeito oposto. Ai, que nervoso esse bicho, meu Yama. E acabou. Vamos para o próximo desafio. E qual que a... Olha lá, começou. Já achei. 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 Também já achei. Não, mas fiquei cega, viu? Não, eu também. Vocês de casa e ficou tonto. Se eu tirar o olho, na hora de voltar, eu não acho. Tá, tá bom. Chega. Alguma coisa me diz. Ela é óbvio, mano, é Britney. Nada a ver com a Zanda. Será que você consegue encontrá-la em cinco segundos? Aham, agafa. Agafa. Não, eles deixam a imagem por meia hora e depois falam. Tem cinco segundos, ela diz. Ó, porque eu já encontrei, ué. A gente está ficando nervoso com a Britney. Tão, mas é porque a gente já está no terceiro vídeo. A gente está gatilhando. Olha só. Ah, para, Britney. Número 10. Qual a primeira coisa que você vê aqui? Dois peito. Para saber algumas verdades sobre o meu peito. Eu vi peito. Parece que o país quer falar. Eu vi os dois. Mas eu vi primeiro o Homem-Aranha. Eu vi o Homem-Aranha primeiro. Eu vi o Homem-Aranha primeiro. Aproveita cada momento e adora uma experiência nova. Olha, hoje... De uma vez é o seu lema. Eu mesmo. Deve ser divertido. Você viu um Homem-Aranha na imagem? Isso quer dizer que você é tradicional, estável e calmo. Não é mesmo. Ela é nada disso? Ela é louca? Maluca. Doida com o peito. Falou. Doida com o peito. Essa sequência de letras se parece muito com o código da vinte. Mas alguma coisa neste código está errada. Será que você consegue encontrar o erro em cinco segundos? Não. Eu não sabia que devia vir antes do W, não. É isso que eu acho. Mas aqui é, porque os outros têm quatro letras e esse aqui não. Nada a ver. Eu acho que é. Também acho que é. Todos os outros têm quatro. Está faltando um X na sequência. Número 12. E aí? E eu sou burra, é? Quando ela não fala aqui é burra. Qual a cor mais brilhante? Olha só para esta linda... O Homem-Aranha, sei que tem a bolsa. Do Goku. Se você nem está vendo a minha bola do Goku aqui no canto da tela... A bola do Goku. O último teste de hoje. Ah, graças a Deus, né? A mais brilhante é o azul aqui em cima. Ela fica aí, se as cores. Esse azul aqui, ó. É o C. É C. Para mim é C. Dominante. Para mim é C. O A. O B. Não sei. Sei de nada. Para mim é C. Se você acha que é A, azul escuro, você é um perfeccionista. Ah, você vai escolher. Perfeccionista. Eu escolhi C. Não é nada disso. E é o relativo a ver. Ela fica criando... Ela fica criando... Ela fica facilmente a tudo. É fácil de lidar. E é uma pessoa bastante tranquila. Errado. Por fim, se você escolheu a alternativa C, ó. Azul, claro. Você é criativo, proativo. Não. Também é ele, não. Não, mentira esse teste. Proativo, criativo. Eu sou criativo. Ah, nada. Olha aqui, ó. Você, ó. Gente, o que vocês estão vendo aqui? Dois rostos. Eu quero falar com você, Britney. Se você tá me assistindo aí... Eu odiei. Eu quero conhecer essa. Quem que eu sei que tá falando aqui? Você não é engraçado. Gente, eu amei esses testes, que é um trend pra cima. Mas deixa eu falar. Se você tá vendo o seu lápis na minha mão, você é lindo. Mas deixa eu falar. Os outros testes foram até mais interessantes. Esse daqui, eu acho que misturou visão com personalidade. Ela não chegou em lugar nenhum. A gente não sabe se a gente... Mas eu achei mais divertido que os outros. Que os outros. E me cansando de procurar as coisas. Esse foi divertido, porque ele é dinâmico. Só que eu acho que essas personalidades que ela criou... Tinha hora que ela criava a personalidade, tinha hora que ela falava. Você que é o bicho. Acabou. Cadê minha personalidade? É, tipo assim... O que o povo ficou falando? Eu vi o cabaleiro. Vamos ver os comentários. Moral da história. Não serviu pra nada na minha vida. Quem aí viu que tá em 2020, deixa o like. A gente tá em 2020. A gente viu. É. Na primeira viagem. Calma, o que que eu falei? Pois a ponta do passarinho e o camarão são sacanagem, né, mano? É a maior sacanagem. Na cinco, a mulher fala rosto ou passarinhos. Mano, eu vi uma lua de bigode. Que? Não, coitada. Só a Ana que viu. Não, coitada. Tá cegueta. Esse passarinho e esse camarão já foram comidos pelos outros animais. Porque não tem desenho, então, não. Olha aqui, Britney. Se você tá vendo esse vídeo, você tá me devendo três personalidades que você não falou. Que eu tava esperando pra ver minhas personalidades e nada delas aparecer. Olha, deixa eu falar com você. Se você de casa gostou desse vídeo, comenta muito aqui que a gente vai fazer. Se você comentar mais dez vezes é porque você é uma pessoa legal e bonita. É, essa pessoa pensou mais tarde. Se você comentar de uma a vinte vezes, você é esperta. E se você comentar de zero a zero ponto vírgula uma vez, você é chata. Você vai ter uma notícia ruim no fim do dia. Enfim, deixa eu falar com você aí de casa. Gostou desse vídeo, comenta bastante. Se não gostou, também comenta porque é você que manda nesse canal. Tem vários outros vídeos que a gente quer fazer, mas a gente não quer fazer com a Britney. Porque a Britney, ela fala piadas sem espaço. Eu amei, tem vários outros vídeos que a gente quer fazer. Mas a gente vai fazer hoje, tchau. Um beijo, gente. Britney, você é chata, eu não gostei. Esse texto é uma piada pra mim. Sinceramente, se você sair desse site, desse vídeo, agora você vai ser extremamente louca. Ai, gente.